O que é que vais tocar? A canção Lembra-te de mim Não, essa não, não Vá lá, é a música mais conhecida Ah, conhecida demais Mesmo que para longe vá Lembra-te de mim Enorme os olhos teus Ah, e se for a Pocoloco? Boa! Isso é que é uma canção Della Cruzito vai já seguir Los Chanchalacos para o palco Los Chanchalacos Ficas sempre tão nervoso antes de subires ao palco? Não sei Nunca estive em cima de um palco O quê? Disseste que eras músico Isso! Quer dizer, hei de ser Assim que ganhar É este o teu plano? Não, 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 não Tu tens de ganhar, Miguel A tua vida depende literalmente de ganhares E nunca fizeste isto Eu vou lá para cima Não, eu preciso de fazer isto Porquê? Como é que eu vou poder dizer que sou músico Se não conseguir tocar uma música ali? O que é que isso interessa? Porque eu não quero Sou a benção de Della Cruz Também quero provar Que sou de Della Oh, que sentimentos tão bonitos Numa altura tão má Ai, ok, 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 ok Queres tocar em público Então vais tocar em público Primeiro tens de descontrair Acalmar esses nervos Não, 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 não Saca-no, saca-no, ei Agora dá-me o teu melhor grito O meu melhor grito? Ó lá, grita Vem cá para fora Ha, sabe tão bem Ok, vá Agora é a tua vez Ai, ai, ai Oh, vá lá, Miguel Della Cruzito, estou agora Miguel, olha para mim Ei, ei, olha para mim Tu consegues Agarra o público e não o largues Faz com que te oiçam, tchamaco Tens garra Della Cruzito Ah, viva Ei O que é que lhe deu? Por que é que ele não toca? Que cor é que o céu tem, ai, mi amor, ai, mi amor Vermelho dizes que é, ai, mi amor, ai, mi amor Os sapatos deixo-os onde, ai, mi amor, ai, mi amor Dizes na cabeça, olé, ai, mi amor, ai, mi amor Deixas-me um pouco louco Um poquititita, loco Enquietação só cresce Digo se eu tudo penso É benção que me cresce Sou apenas Um poquitita, loco Nada mal por um morto, é? Também não te estás a sair mal, gordito? É só! Não está longe, continuei! Assim sou louco de mim Um louco um pouco ruim Não sou tão louco assim Ser livre eu descendo e sabendo que dói sem ter fim Tu sim, és um pouco louco! Olhe-se, amiguelito! Andamos à procura de um rapaz vivo Assim, desta altura Viram o rapaz vivo? Viva-lo! 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 Viva-lo!